Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje eu trouxe o tour pelo meu quarto. Eu combinei com vocês lá no Instagram caso eu faça muitas mudanças no meu quarto. Eu faço um tour atualizado. E eu prometi esse tour faz muito tempo, então aqui estou eu. Eu espero muito que vocês gostem, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas minhas redes sociais e vamos para o vídeo. Essa aqui é a minha porta e tem essa plaquinha aqui de não perturbe. E quando você abre a porta, essa é a visão que você tem. Eu vou mostrar primeiro toda a parede da porta. Essa aqui é a minha porta por dentro. Eu comecei tentando fazer alguns desenhos, mas depois eu desisti porque é muita coisa. Em alguns eu só risquei o papel mesmo. Mas o importante é que cobriu toda a porta. Eu também pintei as laterais da porta com tinta branca. Não ficou um acabamento muito bom, mas ficou melhor que eles. Aqui na maçaneta tem o meu chaveirinho. Em cima a parede é azul, normal, não tem nada. Mas aqui do lado eu colei alguns CDs. Eu achei que ficou bem legal. Aqui tem o interruptor de vaquinha. Tem esse baldinho de lixo. E passamos para a parte da minha escrivaninha. Eu colei essas imagens aqui. No cantinho eu deixei esse aromatizante. Eu não sei exatamente o nome. Mas ele tem cheiro de... Eu não sei, é um cheiro muito bom. Aqui tem três patinhos onde eu coloco lápis, marca-texto, caneta. Tem esse aqui que tem alguns lápis. Aqui tem marca-texto. E aqui tem caneta, brush pen, coisas do tipo. Aqui no cantinho tem as minhas iniciais. Temos a minha cadeira, que não é mais bonita, bem simples. Eu deixo a minha mochila aqui. A primeira gaveta da escrivaninha. Aqui tem o meu estojo. Bolsinha de guardar dinheiro. Uma polaroide. Agenda. Esse uno, relógio e tesoura. Essas coisas mais aleatórias mesmo. Na segunda tem papéis. Tem essa folha mais grossa, folha sulfite, amarela. Réguas, fitas e tem um certificado aqui. Mas é basicamente isso que tem mesmo. Tá meio bagunçada, mas é só papel. Aqui na parte de baixo tem alguns dos meus cadernos e livros. Eu tô deixando guardada no outro quarto o resto. Porque como eu não tô tendo aula presencial, eu não preciso de tudo. Essas pastas. E a gente passa pra essa parede. Que é a parede principal do meu quarto. A fita de LED faz esse caminho aqui. E acaba bem no meio. A intenção foi fazer, tipo, tijolinhos. Eu achei que ficou bem legal, pra falar a verdade. Não ficou perfeito. Inclusive tem tijolinho torto. Eu deixo um T aqui, pra colocar mais tomadas. E a minha fita de LED. Aí aqui você muda as cores. Depois eu apago a luz pra vocês conseguirem ver melhor. Essa aqui é a minha cama. É uma cama de solteiro, normal. Aqui na capiceira eu colei alguns CDs. Como eu mostrei pra vocês no vídeo. Aqui temos a minha cortina, que é roxa. Agora não combina muito o meu quarto. Eu iria colocar uma cinza, só que ela era do tamanho da janela. E essa parede da cortina eu não pintei. Ela tá bem feia. Então eu preciso de uma cortina que tampe a parede toda. Essa é a minha vista, gente. E tem o outro lado da cortina. E agora vamos pra parte do guarda-roupa. Na primeira porta do guarda-roupa, tem algumas blusas de frio, mais pesadas, assim, penduradas. Ali tem mais roupas. Eu não vou mostrar com detalhes, porque eu acho que fica meio chato. Tem essas gavetas aqui com pijama, biquíni, meia. Enfim, nada demais. Na porta do meio, tem isso aqui, gente, que eu guardo muita coisa. Parece que tá bagunçado, mas na verdade eu arrumei. Mas não tem muito como arrumar ou organizar. É só uma parte aqui que eu coloquei um tanto de coisa, porque não tem penteadeira. Aqui na frente tem as coisas que eu mais uso no dia a dia. E outras coisas aleatórias, hidratante, beer blender. Tem isso aqui que eu acho muito fofinho, que tem alguns brinquinhos sem par aqui dentro. Aqui tem algumas calças. Eu não deixo muitas penduradas, assim, porque é muito difícil de tirar. E aí quando eu tiro, cai tudo. Tem calças coloridas, jeans normal. Na parte de cima, do outro lado, tem coisa de cama. Eu também não deixo muito aqui, então só tem algumas, as que eu mais uso. Essa porta aqui, na verdade, é do meio, só que eu gosto muito de deixar ela do lado. E na última ou primeira porta, aqui em cima, tem eletros, que eu deixo. Aí fica meio bagunçado mesmo. Tem prancha, secador, ring light. Tem essas letras aqui que eu até mostrei pra vocês no vídeo da reforma. Mas eu ainda não sei o que fazer com elas, então deixo aqui, porque eu achei muito bonitinha. Aqui tem mais roupas no cabide. Mais roupas aqui. Aqui tem algumas blusas. Shorts. E aqui tem a minha parte favorita do meu quarto, que é essa parede aqui de colagens com pôsteres de série. O último vídeo do canal foi fazendo essa parede, então se vocês quiserem ver, vão lá, porque ficou muito legal. E tem várias séries e filmes. Eu ainda quero lotar a parede, então eu vou colar mais, em breve. Fica assim, de longe. Aqui no cantinho tem algumas polaroids. Eu não sabia o que colar aqui, porque ficou esse espaço em branco. E não cabia outra folha. Então só pra não ficar vazio, eu colei. E é basicamente isso, gente. Esse é o meu quarto. Eu acho que o meu quarto fica muito lindo com a LED ligada. Olha isso, gente, a visão, assim, com a LED. Dá muita diferença. E eu quase sempre deixo a LED ligada, então pra mim esse é o meu quarto. Bom dia, gente, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, me seguir no meu Instagram, né? E os outros seus sites. Eu também criei uma outra conta no Instagram. Vou deixar o arroba aqui, se vocês puderem seguir. É isso, como eu falei pra vocês, o meu quarto não tá 100% pronto ainda. Eu quero fazer algumas outras coisas, mas eu não tenho nem previsão de quando eu vou fazer isso. Então por isso eu já trouxe o tour pra vocês, já faz um bom tempo que eu prometi. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!